Muita gente já foi pego de surpresa ao consultar o seu CPF ou até mesmo recebendo em casa aquelas famosas cartinhas de cobrança ao averiguar jamais fez qualquer tipo de compras e o que se fazer nessa situação quando tem aí os seus dados pessoais enfim, que acabam vazando pelas redes sociais, pela internet o que fazer nessa situação? Isso pode causar um certo dessabor, um certo constrangimento e até um certo prejuízo para as pessoas. Por quê? Esses dados geralmente são vendidos, esse vazamento geralmente é vendido esses dados nossos para empresas e até para pessoas mal intencionadas que faz um segundo cartão, que faz compra com esses dados que utiliza esses dados de uma forma indevida. Primeiro, se você tiver o teu dado vazado e você descobrir que está com o cartão clonado ou que foi feita alguma compra com o teu CPF, que não foi você que fez primeira coisa, registrar a ocorrência, informando a polícia com relação a isso e tomar as medidas preventivas para que isso não ocorra. Quais são essas medidas preventivas? Primeiro, existem alguns aplicativos que você pode se cadastrar ao teu CPF que ele te orienta, ele te fala quando o teu CPF está sendo utilizado e quando também ele foi negativado. No Serasa tem esse aplicativo, parece que é gratuito e tem também aplicativos pagos. Você tem que sempre estar mudando a tua senha, senha do cartão, senha do Facebook, senha do Instagram, senha do teu e-mail e colocando senhas fortes para que essas pessoas não tenham acesso às tuas redes sociais. E também, se você tiver esse prejuízo, procurar seus direitos através do judiciário, porque o banco também é responsável para garantir a segurança da sua conta bancária e muitas vezes as lojas, os comerciantes também são responsabilizados pelo Código Consumidor. Com a evolução da tecnologia, fica praticamente impossível se prevenir ou evitar que isso aconteça. Do vazamento, sim, porque tudo que nós vamos fazer dentro da internet, nós precisamos fazer um pré-cadastro, onde coloca muitas vezes o CPF, coloca nome completo, coloca endereço, coloca idade. Então, todos esses dados ficam registrados ali na internet e são esses dados que são vazados, muitas vezes vendidos por essas empresas para outras empresas que têm interesse nos dados das pessoas. O que nós temos que fazer é nos prevenirmos, ter essas cautelas com relação à nossa senha, conta, e estar atento para que, se ocorrer alguma situação, você já procurar bloquear teu cartão, mudar tua conta, mudar as redes sociais. Muitas vezes a gente tem que mudar teu Facebook, excluir Facebook, excluir Instagram e fazer tudo novamente. Há uma estimativa, mais ou menos, de quantas pessoas no Brasil do Jornal acabou caindo numa situação que nem é essa? Hoje é comum, né, Mário? Hoje é comum essa situação de pessoas que têm um prejuízo por causa desses dados que foram vazados. Muitas vezes as pessoas não procuram a justiça, eles procuram resolver ali dentro da sua vida mesmo, pagando a conta que não é dele. Mas eu oriento que sempre registre a ocorrência e procure seus direitos, porque o Código Consumidor ampara, e também a Lei Geral de Proteção de Dados hoje ampara, o consumidor e ampara as pessoas, o cidadão, nesse vazamento de dados pela internet.